A bola que vai ser movimentada lá pelo lado esquerdo pela equipe do Cachorrões, talvez uma das últimas oportunidades, tentou pegar de primeira o capitão Jamur, pegou mal, a bola foi pela linha lateral. Lateral do Graxa, entregando para o goleiro Ciro, mete a bola à frente, ouve o corte da defesa, escapa a equipe do Cachorrões, teurica, uma bola aqui pela direita, Vinícius não chegou. E talvez tenha sido o último e grande momento da equipe do Cachorrões para empatar o jogo, Pelo. Sete segundos. A bola voltando para a área para o domínio do goleiro Ciro, vai terminar o jogo, acaba o jogo, e a equipe campeã do ano passado, a equipe da APF, vence a partida diante dos Cachorrões. Pelo placar de 4 a 3. Graxa conosco, está aqui o Graxa, uma vitória de virada, é mais gostoso. Mais uma vez, né, como foi nos dois últimos anos. Como foi nos dois últimos anos, a gente sempre virando no segundo tempo, isso não vai ser diferente, nosso time é de guerreiro, viemos com uma equipe um pouco mais estruturada, como não federados, e vamos em busca da classificação. Parabéns pela vitória. Muito obrigado, boa noite. Valeu. Quase fechou o tempo aqui, hein. O Kleber voltou a quadra, saltou, saiu o Faísca aqui embaixo, hein. Saiu o Faísca. Vamos ouvir aqui o Padilha. Estamos de parabéns, acho que é isso aí, para ficar campeão desse torneio, já é dois anos consecutivos, que nós chegamos no Edvard, acho que agora vamos trabalhar, pezinho no chão, para chegar até as finais. Aí o Padilha, conversar com o Kleber novamente. O Kleber, conta para a gente o que houve naquele lance, quando você acabou sendo expulso, agora no final o cara quis te agredir novamente. Na verdade, eu fui passar, acabei esbarrando no cara naquela hora, e ele me deu um chute por trás. Cabeça quente no jogo, acabei revidando no cara, acabei sendo expulso. A gente sabe, na hora, ele tá de cabeça quente, eu me arrependo de ter feito. E depois o rapaz ali fez a falta, daí eu reclamei com ele, daí ele me xingou, daí eu vim aqui dizer, vai pro vestiário, fica quieto, daí ele vem e me revidou. Mas a vitória que valeu. Mas a coisa do jogo, isso é normal, o que vale é a vitória, e um pouco mais de cabeça no lugar, né. A gente acaba tendo a cabeça quente na hora, e depois acaba se arrependendo, então tem que refletir para não acontecer mais isso. Tá bom, parabéns pela vitória. Aí o Kleber, rapaziada, já puxou o carro. Vamos ouvir aqui, alguém da equipe do Cachorrões, tá o técnico Serginho, tá por aqui ainda o técnico Serginho. Isso aí é com resultado positivo. Técnico Serginho, resultado de virada no final, a partida praticamente assim, nas mãos, acabou fugindo. Ah, eu acho que do outro lado, nós temos uma grande equipe, não foi campeão à toa no ano passado. Nossa equipe fez um primeiro tempo bom, começou o segundo tempo bem, mas se perdeu depois da expulsão. Uma equipe que faz sete voltas no segundo tempo é porque está totalmente fora do controle emocional. Tentar conversar com o jogador, quarta-feira ter mais um jogo, porque nós não podemos nos perder emocionalmente dentro do jogo. Isso aconteceu, tentar corrigir para quarta-feira. Tá certo, tá aí o técnico Serginho, a equipe do Cachorrões. Rapidamente, a rapaziada puxou o carro, e com ele, com o Serginho, e nós vamos também, encerrando a nossa participação, aqui desde o tablado do ginásio Sérgio Luiz Peters. Primeira das 23 noitadas. É, a primeira tá com o X em cima já. Foi-se a primeira noitada da taça Lico Heart, referente à 27ª edição do torneio de verão de futsal de Indaial. Mas não desligue seu notebook, seu computer não. Vem aí, Vidal da Luz e Roberto Azevedo, para o encerramento dessa jornada. Forte abraço a todos, até amanhã. Grande abraço, Pilo. Esse é o André Schroeder, comandando o microfone e volante da JMV TV, aqui no ginásio Sérgio Luiz Peters, nos primeiros momentos do torneio de verão. Vamos combinar o seguinte, nós vamos para um intervalo comercial, vamos para um break. Quando voltar do break, quem estará mantendo contato com os senhores, com o amigo internauta, será Vidal da Luz, o comentarista, que vai analisar, inclusive, com a reprise dos gols marcados neste segundo jogo que foi vencido pela equipe da Associação Pomerode de Futsal. Vamos então... Vidal da Luz Vidal da Luz Participe da grande promoção Caminhão de Prêmios Lojas Art. Tem TV, forno elétrico, fogão, mini-system, ar-condicionado, máquina de lavar, jugo de panela, geladeira e muito mais. São R$ 25 mil sem prêmios para deixar sua casa muito mais bonita. A cada R$ 50,00 sem compras, você ganha um cupom. E quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Sorteio dia 11 de fevereiro. Participe e boa sorte. Lojas Art, desde 1921, sempre presente. Você que já se esforçou bastante para resolver equações matemáticas, para saber tudo de literatura e até para decorar um monte de datas históricas, aproveite o seu histórico escolar para ingressar no maior grupo de ensino superior do Estado. Seleção pelo histórico escolar do Grupo UniaSelven. Apresente seu histórico, escolha seu curso e faça uma faculdade que tem tudo o que você precisa para tirar 10 do mercado de trabalho. Seleção pelo histórico escolar do Grupo UniaSelven. O maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Voltamos ao Sérgio Lispeters. Dois jogos encerrados. Depois que você pôde acompanhar a abertura da competição, com a transmissão do nosso amigo Salmos de Souza, tivemos a estreia das duas equipes, o 3 de maio de Blumenau e a equipe de Brusque, que também fez a sua estreia na competição. Vieram pela primeira vez a Central Imóveis de Brusque e Floripa Testes, que testam contra a gráfica 3 de maio. Num jogo em que, inclusive, a gráfica 3 de maio venceu por 5 tentos a 3, a equipe de Brusque que estreou aqui, veio conhecer a competição. Fez um jogo razoável, aliás, o jogo foi razoável, não foi um grande jogo. Superioridade da equipe 3 de maio, o Brusque no segundo tempo, quando teve a chance de dar uma encostada, perder o goleiro expulso e acabou perdendo por 5 tentos a 3 na sua estreia. Mas tem muita coisa pela frente ainda, são duas chaves de 6 e as duas equipes com chance de buscar recuperação. O segundo jogo entre a equipe de Cachorrões e a equipe de Pomerode. Primeiro aqui uma mensagem, nós recebemos do Jonathan pedindo o preço do passaporte. Jonathan, passaporte para as 22 noitadas, R$ 120,00, pelo que eu tenho conhecimento. E você pode adquirir lá na rua Olímpia, R$ 120,00. Vale a pena porque o ginásio hoje já estava lotado e vai estar sempre lotado. Quem não tiver passaporte vai ter dificuldade e vai ter que vir para a fila. E o Diego Romand, de Indael, mandou uma mensagem, mas eu não entendi bem. Se fala Gas Galbi, não sei se é o nome de algum jogador, alguma coisa. Aqui tem muita abreviação e eu não sou bom nisso, não consegui entender bem a mensagem do Diego Romand, mas mesmo assim agradecemos a sua participação através do nosso e-mail. O segundo jogo, um jogo que tinha essa característica, a gente já sabia disso, já tinha colocado, de que era um clássico, um grande clássico. Jogava aí a equipe campeã de 2010, 2011, nós estamos em 2012, é isso, né? Então, em 2011, o campeão foi essa equipe de Pomerode. Veio até reforçada, sei o Paraíba, que o Paraíba está com lesão, mas reforçada de mais de dois, três jogadores, jogando contra os cachorrões, que é uma das tradições aqui do torneio de verão, investe, contrata jogadores, traz grupos, conjuntos. Aliás, vou buscar um pouquinho mais informação ainda dessa equipe, mas muitos jogadores aí de Siderópolis, pelo que a gente tem conhecimento. E contra a equipe de Pomerode, que tem muitos jogadores do Moitas, lá de Itupuranga. E a gente esperava uma grande partida. Mesmo sabendo que é um início de competição, e o nosso internauta sabe disso e percebe, os jogadores, alguns ainda desentrosados, alguns sem preparo físico ideal, e não vão alcançar o ideal, mas vão melhorar na parte física. E um primeiro tempo tecnicamente bom, bem movimentado, bem marcado, bem jogado, só que sem gols, e aí não dá emoção. O público gosta de ver barulho, gosta de ver gol, gosta de vibrar. Mas o primeiro tempo já tinha sido um bom primeiro tempo, só que 0 a 0. As equipes não tiveram a eficiência ofensiva, tiveram a eficiência defensiva, mas não conseguiram uma boa finalização, até porque também os dois goleiros, tanto no primeiro tempo o Kleber quanto o Denner, fizeram boas defesas. Isso também fez com que nós não tivéssemos, então, gols no primeiro tempo. Aí o segundo tempo já foi diferente. 16 e 9, o nosso Evandro já vai reprisar vocês, faltando 16 e 9, quer dizer, com 4 minutos, o Peru fazia 1 a 0 para a colisão. Então aí o replay, colisão não, né? Os cachorrões, bem ao contrário, né? Colisão era o rival dos cachorrões. Então o Peru fazia um tento a 0, numa bola ali que sobrou, deu para você ver. E isso é característica, assim, de começo de competição, onde às vezes acontecem as falhas de marcação. Mas o Peru fazia um tento a 0. Aos 13 e 22, faltando 13 e 22, 7 minutos do segundo tempo, Luizinho, Luizinho Petreca, conhecido, jogou até na Rússia o homem já, conhecido nosso, passou por vários, fez ali o gol da equipe, está aí a finalização do Luizinho, lá do meio da quadra, um bico. Então, empatava o jogo para a equipe de Pomerode. E, claro, de que a gente sabia de que, a partir do momento que começasse a ser os gols, isso ia acontecer, até porque são equipes rivais, equipes fortes, que jogam na empolgação da torcida, e ninguém se entrega fácil para ninguém, não. Mas logo em seguida, aí, deu uns 20 segundos, o Tio Rica fazia 2x1 para a equipe dos Cachorões, e vamos reprisar. Está aí o gol. Está aí o gol do Tio Rica, vibração da torcida dos Cachorões, 2x1. Depois desse lance, desse gol aí da equipe dos Cachorões, 2x1, houve a expulsão do Kleber e do Tainan. O Kleber achou que o Tainan fez uma falta que não podia fazer, o Kleber deu um tapaço, não direto, mas meio que querendo tirar o Tainan da jogada ali, do meio ali, foram de forma justa e correta expulsos. O Tibol do Salão é jogado, não tem espaço para esse tipo de agressão. Inteligente o Kleber, né? Depois do jogo, deu entrevista para o Pilo e disse justamente que não pode perder a cabeça nesse momento, e é por aí mesmo. E enquanto estavam na quadra com 4 jogadores, cada equipe, o Paraná, faltando 12x23, empatava. Para a equipe de Pomerode, está aí o gol. Olha o chute do Paraná, meia-meia quadra, chute forte, 2x2. 10x39, faltando para terminar o jogo, ver que saiu um gol atrás do outro. Aí o Dalbas fazia 3x2 para a equipe dos Cachorões, que virou o jogo. Virou não, se manteve à frente, né? Cedeu o empate e fez 3x2.